Forró de Orgulho Dar orgulho, dar orgulho pro forrozeiro dançar Pega até swingada, no paredão estrala Bota pra testar seu som aí com essa lenhada E balança a cabeça, pode balançar Swing é demais, não dá pra controlar E balança a cabeça, a estrela chegou Forró de Orgulho tá tocando no paredão que focou E balança a cabeça, pode balançar Swing é demais, não dá pra controlar E balança a cabeça, a estrela chegou Forró de Orgulho tá tocando no paredão que focou Academia Maia, Aristênis e Portano Para o meu parceiro, Diego Sona, Mariana Nova Alto Escola Sertão E banda pra ser boa, tem que dar E dar orgulho pro forrozeiro dançar Pega até swingada, no paredão estrala E bota pra testar seu som aí com essa lenhada E banda pra ser boa, tem que dar Tem que dar, tem que dar, tem que dar Pega até swingada, no paredão estrala E bota o protestar seu som aí com essa lenhada E balança a cabeça, e pá Swing é demais, não dá pra controlar Viva, lança a cabeça, olha que a estrela chegou Forró de Orgulho tá tocando no paredão que focou Viva, lança a cabeça, e pode, e pode, e pode, e pode, pode Viva, lança a cabeça, a estrela chegou Forró de Orgulho tá tocando no paredão que focou Vai, vai Grava Jorginho, o rei do forró Bruno Cedestes, o rei do forró Vem, viz, são alto-falantes Lava, jato, a pedida Carrabo, louco, acessório Bola, parceiro de Eguito Carreto do Vardim, cabelo dos maldos Lundo de Cedest, três alinhamentos Equipe JG-son Terceiro do panquinho do caro, o forrozeiro Ei, aqui é forró de orgulho, viu? Orgulho de forrozeiro Eu fui para um forró e conheci uma linda gata Dançando roça-roça até de madrugada O sol raiando quando ela observou Açúcar tá do lado, a gente foi fazer amor Eu fui para um forró e conheci uma linda gata Dançando roça-roça até de madrugada O sol raiando quando ela observou Açúcar tá do lado, a gente foi fazer amor E foi sem banco, foi sem ar Foi numa coisa Improvisado e tom de amor Olha, tombe, tombe pancada E foi sem banco, foi numa coisa Improvisado e tom de amor Tombe, tombe, tombe pancada E foi sem banco, foi numa coisa Improvisado e tom de amor Olha, tombe, tombe pancada E foi sem banco, foi numa coisa Improvisado e tom de amor Tombe, tombe, tombe pancada Eu fui para um forró e conheci uma linda gata Dançando roça-roça até de madrugada O sol raiando quando ela observou Açúcar tá do lado, a gente foi fazer amor Eu fui para um forró e conheci uma linda gata Dançando roça-roça até de madrugada O sol raiando quando ela observou Açúcar tá do lado, a gente foi fazer amor E foi sem banco, foi sem ar Foi numa coisa Improvisado e tom de amor Olha, tombe, tombe pancada E foi sem banco, foi sem asado Numa coisa improvisada Tombe, amor Olha, tombe, tombe pancada E foi sem banco, foi numa coisa Tombe, tombe, tombe Olha, tombe Grava aí, Jorge Expansões O rei do forró Isso aqui é forró de orgulho ao vivo O orgulho do ser, porrozei Mas o sucesso nosso Epa, toca aí todos os faridões Tissimoto Com o que samurai Salão Elanistini Eita, forró E mais uma vez Não deu certo Assumir relacionamento sério Vem que eu tentei Mas não tem jeito A minha sinécia Ei, soltei Oh, forró azul Isso aqui é forró de orgulho Orgulho do ser, porrozeiro A nova fé nos faridões Grava aí, Jorge Expansões E mais uma vez Se não deu certo Assumir relacionamento sério Vem que eu tentei Mas não tem jeito A minha sinécia Ser solteiro Vai Dei um bye-bye Desapeguei E pros contatos Voltei Olha aí o swing Fiquei solteiro outra vez E tô pegando É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Eu me escapeta Da minha reis E não quero Nem o assunto É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Fiquei solteiro outra vez E tô pegando É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Eu me escapeta Mais uma vez Mais uma vez Não deu certo Assumir relacionamento sério Vem que eu tentei Mas não tem jeito De a minha sinécia É bom demais, Júnior 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 Fiquei solteiro outra vez E tô pegando É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Eu me escapeta Da minha reis E não quero Nem o assunto É bom demais, Júnior Fiquei solteiro outra vez E tô pegando É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Eu me escapeta Da minha reis E não quero Nem o assunto É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Clube Ferreira, Xô Tá vivo, meu parceiro Não vai sair da tua cabeça nunca mais esse solinho Solta a batida, toro grave, solta, fica gostosinho E começou agora, aguenta, sobe só mais um pouquinho O que? O que? Eu quero ver tu rebolar Diva, diva, diva carinho, quica, quica, olha no talentinho Diva, diva, diva carinho, quica, quica, no talentinho Olha, diva, 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 diva carinho, quica, 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 no talentinho Diva, diva, diva carinho, quica, quica, no talentinho Isso aqui é forró de orgulho, papai Orgulho de ser forrózeiro A nova febre dos paredões Fora meu parceiro Cristiano, meu mecânico namorado amarrar Não vai sair da tua cabeça nunca mais esse solinho Vai Solta a batida, adora o grau e solta ficar gostosinho Por quê? E começou agora, aguenta, sobe só mais um pouquinho Eu quero ver tu rebolar Diva, diva, diva Kika, 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 olha não tá alentinho Kika, 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 não tá Kika, 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 olha kikika Olha diva, 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 garim Kika, kika, não tá alentinho Kika, 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 kika Kika, 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 kika Eu tô ouvindo ele me espiando, ele tá me investigando a ponto de endoidar Eu tô sabendo que aonde eu chego, ele bate medo e pede pra vazar Eu tô ouvindo ele me espiando, ele tá me investigando a ponto de endoidar Eu tô sabendo que aonde eu chego, ele bate medo e pede pra vazar Tá com medo que se ela me ver, peça pra voltar Tá com medo que se ela me ver, peça pra voltar Se o atual da minha ex não me esqueceu, imagina ela, imagina ela Se o atual da minha ex não me esqueceu, imagina ela, mas imagina ela o que? Desceu aqui, subiu ali, mexeu aqui, faz com ele de olho fechado pensando em mim Bora meu parceiro Torres, o homem das ciumiza, lá de Fortaleza tá com nós GM, aluguel de carro do meu parceiro Geraldo, Felipe, sei lá, jogando no play Eu tô ouvindo ele me espiando, ele tá me investigando a ponto de endoidar Eu tô sabendo que aonde eu chego, ele bate medo e pede pra vazar Eu tô sabendo que ele me espiando, ele tá me investigando a ponto de endoidar Eu tô sabendo que aonde eu chego, ele bate medo e pede pra vazar Tá com medo que se ela me ver, peça pra voltar Tá com medo que se ela me ver, peça pra voltar Ô pressão, se o atual da minha ex não me esqueceu, imagina ela, mas imagina ela Desceu aqui, subiu ali, fechou aqui, faz com ele de olho fechado pensando em mim Desceu aqui e subiu ali, fechou aqui, faz com ele de olho fechado pensando em mim Raião, baile, academia, professora e era da amigo Bora meu parceiro, Nascelio, do Bar de Shop, Morada Nova Alexandre do Lava Jato, Alto Brilho Fábio Castro, o homem da equipe EG, a produção é lá de São Bernardo Com o SBS de São Bernardo Bora meu parceiro, meu mecânico, Trichino Eita, forrózão Lô de CD, é o Black CD Forró de Orgulho ao vivo Oh, forrózão A nova febre dos paredões Orgulho de securrozinho Vai, vai, vai Nós bota ela pra papar Pois é ruim, não marca a boca Depois chega em bolsonar e pede pra beijar na boca E quer contar vontade, falando que é pegador Ai, eu vou ter que zoar Eu me juro depois que ela mamou Aê, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou, foi? Vai! Eê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bom de Deus Vai, vai, isso aqui é forró de orgulho papai Ó, pressa, vai, show A nova fé dos paredões Nós bota ela pra mamar, nós é ruim, não marca a touca Depois chega a emocionar e pede pra beijar na boca E quer contar vontade, falando que é pegador Aí vou ter que zoar, beijando pra se ela mamou Aí vou ter que zoar, beijando pra se ela mamou, foi E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bom de Deus Vai, e aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bom de Deus E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bom de Deus Mas e aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o mundo inteiro Oh, forrózão, forró de orgulho ao vivo Olha o bota aqui nos paridões Aqui tem orgulho de ser forrozeiro Para meu parceiro adiando da Eletrônica Futuro Cordeiros, conjeções, novo estilo jeans, fixaria marugui Aqui é a produção Eu me criei na vaquejada, chapéu de couro de pão Derrubando dois navais, conquistando o coração Todos os finais de semana eu vou cair na vaquejada Junto com meu alé, vou correr, vou tomar cachaça Vaqueiro campeão, vaqueiro respeitado Sempre chegando em primeiro, em toda festa de gato Vaqueiro campeão, vaqueiro respeitado Sempre chegando em primeiro, em toda festa de gato Seu vaqueiro é bom Vaqueiro é minha sina Derrubando dois navais, conquistando o coração Seu vaqueiro é bom, seu vaqueiro é minha sina Derrubando dois navais, conquistando o arminê Eu me criei na vaquejada, chapéu de couro de pão Sempre chegando em primeiro, em toda festa de gato Vaqueiro campeão, vaqueiro respeitado Sempre chegando em primeiro, em toda festa de gato Seu vaqueiro é bom, vaqueiro é minha sina Derrubando dois navais, conquistando o arminê Seu vaqueiro é bom, seu vaqueiro é minha sina Derrubando dois navais, conquistando o arminê Eita forrazão! Para meu parceiro Fábio Castro, da equipe abre e fez chegar Com o SBS lá de São Bernardo, meu mecânico Cristiano Alexandre do Lava Jato Alto Brilho, da Sélio Vazer Shop Para meu parceiro Jocelano, da JB Vistritora de Águas Vou lançar para as baratas, não tem para a santinha Olha que quando escuta a letra, não tem diversarinha Em desagrezimento, é que eu sou teu fã E faz o quadradinho, posta no Instagram Vem na bunda e treme, olha pra trás e treme Sensualize e treme, e treme, e treme Vem na bunda e treme, olha pra trás e treme Sensualize e treme, e treme, e treme E treme, e treme, e treme, e treme, e treme Faz treme, faz treme, 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 treme E treme, e treme, e treme, e treme E treme, e treme, e treme Fica isso aí, eu dei tela da morada nova É que PIAG é produção, hein? Depois de bebida, ônibus, SBS Refrigeração, hein? Ô, forrozão! Ô, lança para as paradas, tropei para a santinha E quando escuta a letra, na frente pede a linha Vem, desaquezimento, mexe que eu sou teu fã E faz um quadradinho, posta no Instagram Ritina, gula e treme, olha pra trás e treme Sem sua luz e treme, faz treme, treme, treme Ritina, gula e treme, olha pra trás e treme Sem sua luz e treme, faz treme, faz treme E treme, faz treme, 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 treme E treme, 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 treme E treme, mais treme, 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 treme E treme, 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 treme Fala meu parceiro Geraldo O homem da gêmea, aluguel de carros Felipe Zéu, José Luna, J.B. no Espírito de Água Ô, forrozão! Aí não vai de academia A velha e o bairro é jovem Ô, forrozão! Isso aqui é forró de orgulho, papai Tem que respeitar o swing, meu filho Orgulho de ser forró de mim Olha que tá virando zonda Esse meu boteco Tá procurando chifre, mulher Botando boneco Que tá virando zonda Esse meu boteco Tá procurando chifre, mulher Botando boneco E tá virando zonda Esse meu boteco Tá procurando chifre, mulher Botando boneco E tá virando zonda Esse meu boteco Tá procurando chifre, mulher Botando boneco Já não aguento mais Não sei o que fazer Problemas que incomodam Que faz o cara sofrer Mulher tomando toda Descontrando no marido Deixa pra resolver Faz sempre que tô no perigo Que tá virando zonda Nesse meu boteco Tá procurando chifre, mulher Botando boneco Que tá virando zonda Esse meu boteco Tá procurando chifre, mulher Botando Olha que tá Virando zonda Nesse meu boteco Olha, tá procurando chifre, mulher Botando boneco Que tá virando zonda Nesse meu boteco Tá procurando chifre e mulher botando o boneco Ei, vixão de alto-falante, lava-jato a avenida Cabo, luz, acessórios, carreta do bode, chave dos modos Olha que tá virando zonda nesse meio Tá procurando chifre e mulher botando o boneco E tá virando zonda esse meu boteco Tá procurando chifre e mulher botando o taque, 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 taque No boteco, no boteco, no boteco, boneco, boneco, boneco E tá virando zonda nesse meu boteco Tá procurando chifre e mulher botando o boneco Já não aguento mais, não sei o que fazer Problemas que incomodam que faz o cara sofrer Mulher tomando toda, discutando no marido Deixa pra resolver Mas sempre que tô no perigo E tá virando zonda nesse meu Tá procurando chifre e mulher botando o boneco Olha que tá virando zonda nesse meu boteco Tá procurando chifre e mulher botando o taque, 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 taque Tá virando botando o boneco, 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 boneco Que tá virando zonda nesse meu boteco Tá procurando chifre e mulher botando o boneco E tá virando zonda nesse meu boteco Olha, tá procurando o chipe, mulher, voltando o boneco E tá tirando os ondas nesse meu boneco E tá procurando o chipe, mulher, voltando Tá, tá tirando, tá, tá tirando, tá tirando os ondas E tá tirando os ondas nesse meu boneco E tá tirando os ondas nesse meu boneco E tá procurando o chipe, mulher, voltando o boneco Eita, forrozão! Três alinhamentos! Equipe JG1! José Rito de Filho do Palio Forrozeiro! KR Alinhamento! Pécio Cidê! Colve xilhudim! Cordeiros Construções! Bora, meu parceiro Adriano! Da Eletrônica Futuro! Mais uma vez forró de orgulho vai mostrar como fazer A mulherada embrasando pra subir e pra descer A novinha de shortinho já mostrou como é que faz Senta no colo do pai E senta no colo do pai E senta no colo do pai Ai, ai, ai Um rabetão pra cima Um rabetão pra baixo E o papai movimentando Para acertar o Encaixa um rabetão pra cima Um rabetão pra baixo E o papai movimentando E o papai movimentando Para acertar o Um rabetão pra cima E o rabetão pra baixo Papai movimentando Para acertar o E o papai movimentando Para acertar o E o papai movimentando Encaixa um rabetão pra baixo E o papai movimentando E o papai movimentando E o papai movimentando E o papai movimentando Ai, ai, ai E senta no colo do pai E senta no colo do pai Ai, ai, ai Um rabetão pra cima Um rabetão pra baixo E o papai movimentando Para acertar o Um rabetão pra cima Um rabetão pra baixo E o papai movimentando Para acertar o Grava aí Jó de Produções Clou de CD Black CD Tem mil divulgações Tá comigo Zé Filho Multicópia Brino CD